Boa tarde, está começando mais um Na Fita aqui na Free Speech Rádio, o nosso primeiro programa multimídia da Free Speech, que você escuta às sextas-feiras na Free Speech Rádio às 6 horas da tarde e depois confere o vídeo lá na Free Speech TV. Eu sou Gabriel Pisaio e junto comigo aqui no estúdio meu colega Gabriel Mahamata. Boa tarde galera, no programa de hoje a gente vai falar sobre o músico Benjamin Booker e da dupla Aluna George. Além disso, vamos receber em nosso entrevistado Maurício Sescon. E no Chegou na Fita de hoje a gente começa falando sobre o americano com o som blues e rock, Benjamin Booker. Benjamin é de Nova Orleans e tem um estilo que mistura blues e garage rock, tendo influências de sua cidade natal que é famosa pelo jazz e blues. O músico tem apenas 25 anos, mas traz uma pegada para deixar muitas bandas mais maduras com inveja. O som dele resgata um sentimento muito blues que há muito foi esquecido. Pesquisando sobre esse garoto de New Orleans, eu encontrei um vídeo dele na França, no qual ele está numa cidade de subúrbio, ele sobe dentro de um contêiner de lixo e os garis levam ele enquanto ele vai tocando e o baterista dele vai batucando. E é exatamente isso que passa no sentimento da música e que ele quer passar. E agora a gente vai escutar a dupla Londrina, a Aluna George. Eles começaram a chamar a atenção da mídia em 2012, quando seu primeiro single comercial foi lançado e na hora já chegou ao número 50 das paradas britânicas. Depois de seu sucesso repentino no final de 2012, eles foram indicados para os dois maiores prêmios de artistas de revelação no Reino Unido, o do British Awards e o Sound of 2013 do BBC. O primeiro disco da dupla saiu em junho do ano passado e se chama Body Music. O disco recebeu a classificação de 4 estrelas pelo site The Guardian e chegou à décima primeira colocação dos álbuns mais vendidos do Reino Unido. Música A Luna George tem seu diferencial principalmente na voz da Luna, que é descrita como doce e quase infantil, mas ao mesmo tempo expressiva e marcante. A produção de George também gera um estilo de pop futurístico com mistura de dubstep e eletrônico. Música Música E agora a gente vai entrevistar o designer Maurício Sescon. Música Você acha que acaba influenciando o seu trabalho? Música 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 Feliz Música 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 é muito gratificante, mas também tem vários casos que acabam se tornando um trabalho tão maçante quanto porque do outro lado tem um cliente que ele também vai exigir certas coisas, vai querer que tu faça uma coisa específica que tu não acha que deveria ser, então muitas vezes é gratificante como todo trabalho no final das contas é gratificante quando tu vê ele pronto mas é um trabalho em partes é um trabalho como outro qualquer cara, e tem alguma capa, o olhou ficou muito marcada pra ti porque a pessoa cara, isso é design puro todas as capas tem um baita valor principalmente vinil, eu gosto muito de vinil tu pegar aquela capa grandona e tu poder ver enquanto tu escuta o álbum hoje a gente tem acesso muito fácil a qualquer coisa de música com a internet e eu tenho o hábito de nunca baixar uma música sozinho quero saber de qual álbum ela faz parte e eu escuto o álbum como um todo e eu acho que todo o universo desse álbum ele é composto por todas as músicas por link art, pela arte toda eu acho que isso é muito importante isso pra mim é design é conceito de marca tu vender um álbum como uma coisa inteira e não um fracionado pra fechar aqui o programa agradecer pela presença do designer Maurício Sescom cara, o prazer foi todo meu achei sensacional a proposta e espero que continue por muito tempo é isso aí, esse foi o nosso na fita de hoje lembrando que você pode conferir o vídeo do programa feito em parceria com a FreeSpeed TV e também o podcast do programa completo caso você tenha perdido alguma parte tudo isso no portal freespeed freespeed.com.br eu sou o Gabriel of Science e estive hoje na apresentação junto com o meu colega Gabriel Marramato é isso aí, então muito obrigado pela audiência continuem falando com a gente no Twitter, no Facebook e até semana que vem então nós estamos aqui hoje nessa tenda o deputado estadual não tem nenhum deputado estadual geralmente quando eu dou uma entrevista eu fico meio sem jeito então eu sempre peço até que todos os crêneros fiquem sem roupa